Terceira rodada da Liga Nacional com o Pato jogando em Santo André contra o time da casa. Começo de jogo com poucas oportunidades de gol. O Pato teve essa falta, mas Tom mandou pra fora. Depois o Santo André melhorou, exigindo boas defesas do goleiro Johnny. Precisando da vitória, os paulistas buscaram um ataque. Mas o primeiro tempo ficou no 0x0. Na segunda etapa, boas jogadas do Pato com Tom. O Camisa 10 tentava o gol, mas faltava qualidade nas finalizações. O Santo André também arriscou, mas Johnny estava em grande noite. Neguinho teve essa oportunidade, mas parou no goleiro Caio. Parecia que ninguém ia balançar as redes, até que Duduzinho limpou a marcação e encontrou Tom para mandar um fuzila no canto. 1x0 o Pato, faltando seis minutos. O Santo André foi pro tudo ou nada. Charopinho cortou pro meio e bateu. E no rebote, Luquinhas parou na grande defesa do goleiro Johnny. A ótima partida do goleiro confirmou mais três pontos para a equipe. Final, Santo André 0, Pato futsal 1. O Pato agora divide a liderança com o Joinville e São Lourenço. Todos com nove pontos na tabela.